Mais um Day Day, meu mano! Liga pro Netinho, e netinho, destrava minhas costas! Vamo! Vamo, caralho! Musquitinho! Mais um, mano! Vamo! E aí, Netinho? Você liga, Netinho. Não, 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 não! É o que? É o Nordeste, essa porra, bem aqui agora. É, fala, é o Nordeste aqui agora, vai falar. Fala bem aí, baitão. Fala Netinho! É só o Nordeste falando aqui, Nordeste. Ah, Nordeste, né? Fala a galera do Nordeste. Fala a galera do Sol Quente. A galera que tá aí pelando, dia a dia. É, sol pós-sol. E tamo aqui em São Paulo e eu vamo lá de skate ali. Quem não quiser o Nordeste vai se lascar. Vamo falar de Rússio agora. E é nóis! E amamos junto, rapaziada! Agora volta pro... Cê ganha a gente, bô. Que porra de graça que cê tá achando, cara? Rapaz, eu rio do que eu quiser. Fecha! Ah, aquele clássico, né, meu? Azar, entendeu? De casa! beiden sós! É,ange 고çada. É, escrever. Coop de graça é o mesmo? Essa é a gente agora... Vamos lá, vamos lá, vamos lá Liga pro Sidoca pra trazer aquele flow, aquele flow, aquele flow, aquele flow, aquele flow, aquele flow, aquele flow. Ei, ei, Denasso, tá chegando aí, porra? Ei, cola, cola, olha como é que ele vem. Fala, Denasso! Coisa linda! De casa, tá em casa, SP, caralho! Que bom, mano! Mosquitinho, de café da manhã? Chegamos, ainda não andamos, vamos andar agora. Se liga, first try, first try. Ah, pegar esse skate aqui, já que se vê não funciona. Vamos ver quantas, vamos ver quantas você errar? Nem vou parar. Vai, então. Coisa linda! Vai, Carolzinho, aí, ó. Tamo com mais um irmãozinho, hein? Chega! Três, né, mano? Somou três já. Eita, como, né? Só soma, só soma, só soma. Sem diminuição. Coisa linda! Coisa linda! Conexão, né, meu mano? De casa, nordeste! Vamo! Tá louco, velho! Nossa, o cara, o café da manhã é como? Denasso, o café da manhã é como? Apetitoso, filho! Chama! Primeiro que eu ia tentar, eu já ia cair de nuca. O que você disse? A primeira que eu ia tentar, eu ia cair de nuca já, né? Nossa, aí o como, né? Vai, essa é de segundinha. Segundinha, o Teiozinho. Vai. Caralho, mosquito! Você é monstro, hein, meu mano? Vai tirar esse peso das costas aqui, mano? Ah! É a tavela ou não? Fecha as energias mesmo. Foi. Piauí, terra querida! Filha do sol do Equador, lá vem o mosquito descendo. E não é a riba, é pra baixo. Pior que é só isso daqui mesmo, hein? É mais preta mesmo. Eu acho que é mais preta. Volta pra base? Eu acho, mas é que mano, né? Segura aí. Tudo bom, pessoal? Nossa senhora, mano? Café da manhã é como, hein? O cheiro é cabuloso. Vou dar um L nessa escada aqui, bora. Bolinho? Aham. Só pode dar, né? Só pode dar o queijinho. É o requeijão, é o requeijão do café da manhã. É! Pode ser? Vamos! Ele é o... Ah! Ah! Bem está ali! Ah! 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 Deu nem 10 minutos que vai estar aqui, mano. Toma! O que tu fez a parte já. Aquele savão pra CB daquele modelinho, né Girafa? Esse bezeira aqui, ó. Ei, agradece, hein mano? Mais uma vivência daquele jeito. Esse bezeira chegando filme daquele jeitinho sempre, né? Sempre, né mano? Cebolete! Sempre fortalecendo! Ok! Esse é o toque de casa! Faz marca do mosquito assim, vagabundo! Ô mosquito, olha isso aqui, mano! Selo, selo, selo! É tudo teu, ó! Selo! Compartilhou pesado! Chegou? Chegou? É, isso aí! Demorou? Fechou? Ô, tem que ir porque eu estou fazendo a nossa entrega aí! Falou, falou, mano! Falou! O bagulho tá pesado, hein mano? Chegou a CBZ ou não é? Ei, chegou os produtos aí, ó! Pega! Ei, diretamente no site, hein? Chegou? 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 Chegou chegando, ó! Pega! Pega! Drive my dollar! Ei, ó! Pega! Ei, ó! Pega aqui na mão! Pega aqui na mão! Pega aqui na mão! Só bala na boca! Pega! Pega! Ei, veio chegando! Veio arregado! Nossa Senhora! Tá tendo ou não tá tendo, Girava? Muita merda! Tá tendo de sobra, velho! Tá tendo! Tá tendo! Ó! CB Gang! Tá tendo! Aquele modelo! Vixe, veio recheada! Vixe! Recheadora! É um ketchupzinho! Pega! Fala pra nós, Girava! Onde é que encontra? Aqui, ó! Rapaziada! Vocês colam diretamente lá no site da CB Gang, lá da FB! Colam diretamente lá, ó! Usa o cupom de casa! Tá ligado? Daquelas formas! Ganha 10% de desconto! 10% de desconto! Fortalece a CB! Fortalece nós, mano! É uma hackbleu, né, mano? SP aí, ó! Hazar! 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 Segue o David! Segue o David! Vai, Mike, dá uma palinha aí! Mano, ele sabe fazer mesmo! Quando ele faz, ele faz perfeito, mano! Denis Silva! Provo, eu preciso fazer mesmo! Masum! Tinha! Tinha! Não há, masum! Tinha! 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 Tinha, Tinha! Música 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 Já quei pra lá, pessoal, pra cá não, por gentileza A gente só vai sair daqui e daí a gente vai entrar pra... Não, mesmo assim, não. Pra quei quei pra... Pra quei o veículo constante, muito pedestre Tá quente Vamos lá. Está suave? Suave, suave. A câmera não caiu. Caiu. A gente não se valeu. Música 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 O vale foi legal, de casa pra rua, de casa pro vale. Salve de casa. Pessoal, gentileza, grátis, pra mim adentrar, pra gente ter câmera. O que é, girafa? Ah, tá louco? Espancando a lente aí, mas... Meu Deus do céu, mano. Aquele jeito, né? Esse chão liso ainda, essa descida. Isso aí é louco. Ooooooh! Foi mal, eu tava no ímpar. Tchau. Tchau.